São mil dias de ações, de um equipe competente com preparo, são mil dias de gestão, parabéns ao governo Bolsonaro. Em 1º de janeiro de 2019, tinha 48 milhões e 500 mil pessoas no Brasil que não tinham internet. Assumir o ministério, colocamos um programa chamado Wi-Fi Brasil. A gente pega uma antena da Telebrás e coloca numa praça, numa escola. Em algum órgão público, e hoje já são 15 mil pontos. Já são 9 milhões de pessoas que saíram do escuro, do deserto digital, igual a Maísa, para ter internet e estar conectados com os brasileiros. O prefeito Alisson me pediu, eu disse, pegue todos os órgãos públicos da Maísa, que a gente vai inaugurar. E hoje, todos os órgãos públicos da saúde, da segurança e da educação já têm Wi-Fi gratuito e ilimitado. São mil dias de ações, de um equipe competente com preparo, são mil dias de gestão, parabéns ao governo Bolsonaro.